Um dos aspectos do Homem-Aranha que tornou a trilogia de Sondheim tão bem sucedida foi a sua profundidade, mas isso provou ser uma faca de dois gumes para o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Embora o conflito interno e a luta para equilibrar as suas identidades de Peter Parker e o Homem-Aranha seja uma parte central do personagem, a maneira como os filmes de Sondheim o exploraram criou um problema para o herói. Em essência, o Homem-Aranha de Tobey Maguire é profundamente falho como herói devido às suas falhas pessoais. O exemplo mais óbvio seria a decisão egoísta que ele toma que leva à morte do seu tio Ben. No entanto, mesmo depois disso, suas constantes lutas com o desejo de ter uma vida normal o levaram a vários problemas, principalmente com o Homem-Aranha ou Peter Parker se mostrando pouco confiável para aqueles que realmente precisam dele. Uma realidade particularmente dura sobre o Homem-Aranha de Tobey Maguire é que sua história deveria continuar. Homem-Aranha 3 finalizou a trilogia de Sondheim resolvendo muitos dos problemas que atormentavam o jovem herói. No entanto, apesar de ter feito as pazes com a morte do tio Ben e de ter perdido seu melhor amigo Harry, há muitos aspectos da história de Peter Parker que pareciam não concluídas no final da trilogia de Jaime. O personagem nunca aprendeu adequadamente a equilibrar a sua vida cotidiana com a sua vida de herói. E como resultado, ainda estava tendo vários problemas de relacionamento. Ele ainda tinha certas dificuldades em aceitar as suas responsabilidades como herói, o que foi uma parte muito importante do seu arco desde o início da trilogia. Embora o Homem-Aranha de Maguire tenha passado por um desenvolvimento de personagem realmente incrível, está claro que ainda há muito trabalho para o herói fazer no fim da sua trilogia, e isso infelizmente provou não acontecer. O potencial retorno de Tobey Maguire para Homem-Aranha 4 desperta o entusiasmo para uma história de multiverso em seu próximo filme solo. Maguire recentemente manifestou o interesse em reprisar o seu papel de Homem-Aranha, mas infelizmente Sondheim não está atualmente desenvolvendo Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4 poderia explorar uma história de multiverso com os Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield, deixando um enredo de rua para o próximo filme do Homem-Aranha de Tom Holland lá no MCU, não é? Os antigos comentários de Tobey Maguire sobre adorar trabalhar com o diretor Sondheim sugerem porque um retorno do herói em Vingadores Guerras Secretas é muito mais provável. Há fortes rumores de que o diretor Sondheim irá dirigir Vingadores Guerras Secretas. O experiente Homem-Aranha de Maguire pode desempenhar um papel crucial em salvar um multiverso. E assim dar vida, mais uma vez, é um grande crossover dos sonhos de todo fã do Spider. O astro Tobey Maguire demonstrou seus sentidos-aranha em um novo vídeo, dando a impressão de que ele consegue sentir quando está sendo filmado. Esta não é a primeira vez que Maguire demonstra esta habilidade. Ele já agiu de forma semelhante quando foi avistado por paparazzis ou fãs. Ainda não está claro se Maguire vai estrelar o seu próprio Homem-Aranha 4, mas ele está mantendo seus sentidos de aranha aguçados só para garantir.